Família, ele tá de colar, mas eu não vou usar, tá? A gente vai fazer o treino do junto, sem o eletrônico Boa garoto! O controle tá aqui dentro, tá? Ó, não tô usando Junto Tô dando um toque na guia, porque tá passando o cachorro lá e eu não vou usar eletrônico Tá aqui em casa, Junto O bichão é corajoso, passou do lado dele com o rabo do meio na perna, chegou lá embaixo e latiu Tão... Tão... O treino de junho, família, é isso mesmo, tá? Caminhada aleatória. Junto. Junto. Tudo bem? Bom dia. Junto. 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 Vou mostrar uma coisa pra vocês Senta Ele não sabe o que é Sentar puxando a guia Ele não sabe o que é Deitar puxando o guia pra baixo Tá vendo que ele faz força contra Porque ele não foi treinado desse jeito Ele não sabe o que é Então ele não faz Senta, deita Boa garoto Jum Senta, deita Tá garoto Jum Boa garoto Jum E é isso aí família Chega Ele tá indo muito bem Já obedeceu bastante sem prêmio E tá respondendo super bem Valeu E aí E aí